Obrigado pela confiança de décadas, de suor e lágrimas, de golos impossíveis e vitórias inesquecíveis, de sonhos concretizados e sorrisos rasgados. Obrigado por vestir em vermelho, mas também preto, branco e até de cor de rosa. Por renascerem conosco, época após época. Por estarmos juntos em cada jogador. No seu amor à camisola, na sua força, na fé. Obrigado. Juntos, criamos mágicos e guerreiros, capazes disto. Disto. Autisto. Juntos, afirmamos a igualdade como principal valor. Unidos, quebramos barreiras, anulamos diferenças. Obrigado por estarmos aqui. Adidas e Benfica, lado a lado. Juntos, a criar o futuro. Y quando está a vermelho, acústico de São Paulo? A CIDADE NO BRASIL